Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Permitam-me começar por algumas questões concretas, a primeira do Sr. Deputado Rui Tavares, para lhe dizer que, obviamente, temos toda a disponibilidade e interesse em prosseguir o debate que tem sido construtivo ao longo destes orçamentos, consigo, designadamente relativamente à política de transportes públicos e à possibilidade de podermos ver em que medida é possível alargar as condições para a utilização de passos no conjunto dos transportes públicos. Relativamente à Sra. Deputada e ao Sr. Deputado que colocaram Patrícia Dantas e Paulo Meniz, gostaria de dizer que o conjunto dessas matérias serão devidamente analisadas na fase da especialidade, mas ao Sr. Deputado Paulo Meniz não deixarei dizer, em primeiro lugar, que quanto à cadeia de Algada, como sabe, está inscrito no Plano Plurianual de Investimento, aquilo da Ministério da Justiça, o que está previsto é a abertura do concurso para a elaboração do projeto e assim será feito. Relativamente à cadeia da Horta, há um contrato inter-administrativo assinado com o respectivo município para a elaboração do projeto e da obra e o Orçamento prevê, aliás, a realização de obras em cinco tribunais no conjunto da região autónoma dos Açores, o que desmente, creio eu, cabalmente a sua ideia que se desconhece a existência dos Açores. Relativamente, o debate depois naturalmente centrou-se num conjunto de matérias que preocupam transversalmente a sociedade portuguesa e que exigem, efetivamente, a atenção da parte do Governo e têm tido atenção da parte do Governo. Em primeiro lugar, relativamente à habitação. Não, nós não acordámos agora para a questão da habitação. Nós, em 2015, apresentámos a necessidade de termos uma nova geração de políticas de habitação. Sr. Deputado, não sei se já cá estava, não sei se deu atenção ao debate, mas esse debate permitiu aprovar aqui na Assembleia a primeira lei de bases da habitação. Permitiu aprovar a estratégia nacional de uma nova geração de políticas de habitação. Permitiu negociar com, creio que neste momento, 270 municípios, estratégias locais de habitação. Permitiu negociar com a União Europeia pela primeira vez a mobilização de recursos de fundos europeus para investimento em habitação. Dotação inicial do PSR, do PRR, 2.700 milhões de euros. Agora, oh Sr. Deputado, posso agora falar? Na reprogramação, com o reforço, são mais de 3 mil milhões de euros para investir em habitação. 32.800 fogos para estarem concluídos até ao final desta legislatura em 2026, quando se conclui também o prazo de execução do PRR. Neste momento, entre obras concluídas, obras em curso, obras em projeto, obras em concurso, temos mais de 17.800 fogos neste momento já em andamento. Segundo lugar, a nova estratégia de políticas de habitação, Sr. Deputado Alexandre Poço, fez uma opção muito clara. A opção de que, ao contrário do que aconteceu nas gerações anteriores, era necessário libertar as novas gerações da condicionante de se endividarem para muitas décadas. O endividamento limita a liberdade, limita a mobilidade e limita a liberdade das oportunidades que existem para alocar os seus próprios recursos. Nós temos uma taxa muitíssimo inferior ao que é habitual no conjunto dos países que refere de recurso ao mercado de arrendamento. Conheceram-se as razões. Durante anos houve congelamento e esta liberalização aconteceu numa altura onde o mercado de arrendamento se tornou de difícil acessibilidade. Por isso, a prioridade na alocação dos recursos públicos, daquilo que resulta dos impostos portugueses, deve ser adotar a política certa. E a política certa continua a ser fomentar o acesso à habitação por via do arrendamento e do arrendamento acessível. Isso passa por aumentar a oferta pública de habitação, mas, no entretanto, nós decidimos reforçar significativamente as medidas de apoio ao arrendamento. Se reforçarmos as medidas de apoio ao arrendamento, pela primeira vez não houve um único jovem que não tenha tido acesso ao Porta 65 por falta de atuação orçamental, porque o orçamento de 2023 foi dotado das verbas necessárias para que todos os concorreram ao Porta 65 e eram elegíveis que tivessem dito apoio na base do Porta 65. Por outro lado, criámos um apoio extraordinário à renda para vigorar durante os próximos cinco anos. E quando o Sr. Deputado diz nem todos têm acesso, o Sr. Deputado conhece bem qual é a estrutura de rendimento da sociedade portuguesa. Sabe bem que até ao sexto escalão de rendimentos temos mais de 70% da totalidade das famílias portuguesas. Estamos a falar de 3.134 euros, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, que enche tantas vezes a boca com os baixos rendimentos, pergunto-lhe quantas pessoas conhece. Quantos jovens conhece que ganham mais de 3.134 euros por mês? Eu gostava de conhecer muitos, mas infelizmente conheço poucos. E essa é a primeira condição de acesso ao apoio à renda. A segunda é que o esforço seja uma taxa de esforço de pagamento superior a 35%. Segundo lugar, nós temos efetivamente um apoio também às famílias que têm créditos contraídos. O primeiro apoio e mais importante que entrará em vigor no próximo mês é o que vai permitir reduzir a prestação atual e estabilizá-la durante dois anos, de forma a que as famílias não vivam no sobressalto permanente de saber o que é que vai acontecer no mês seguinte e qual vai ser a prestação seguinte. Segundo lugar, para as famílias que estão até ao sexto escalão, para as famílias que têm uma taxa de esforço superior a 35%, nós também vamos bonificar os juros da mesma forma como vamos apoiar a renda. Terceiro lugar, é verdade que todos se manifestaram contra o programa Mais Habitação, mas ao contrário do que os senhores deputados pretendem dizer, essa oposição ao Mais Habitação não soma, porque pelas razões pelas quais a direita votou contra, são rigorosamente as opostas a que o PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra. Não há um único ponto de coincidência. E não há um único ponto de coincidência pelo seguinte, porque a posição do Governo, a posição do PS, foi a posição do equilíbrio contra o estatismo e contra a liberalização total do mercado de arrendamento. Segundo tema, saúde, questão central. Os senhores deputados insistem na ideia de que não há atendimentos nas urgências, pois o acumulado deste ano até setembro tinham sido atendidos nas urgências 4.659.355 situações, mais 94.000 que o acumulado até setembro de 2015. Cirurgias tinham sido realizadas no SNS, 617.362 cirurgias, mais 134.000 do que em igual período de 2015. Consultas nos cuidados de saúde hospitalares. Foram realizadas 9.963.433 consultas, mais 1.000.000 do que em igual período de 2015. Consultas nos cuidados de saúde primários, 25.000.000 dos 521.529, mais 2.788.000 que em igual período de 2015. Senhores deputados, a primeira forma de respeitar os profissionais de saúde é respeitar e reconhecer o trabalho que fizeram, porque foram os profissionais de saúde que fizeram estes milhões de consultas e estas centenas de milhares de cirurgias. Não é a questão da dotação orçamental, porque, senhores deputados, quando ao longo destes anos, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, já não conto 2020 e 2021, por razões óbvias, 2022, 2023 e de novo em 2024, nós temos aumentado a dotação do Serviço Nacional de Saúde, não nos venham dizer que nós queremos cortar e poupar na despesa com o Serviço Nacional de Saúde. Quando nós temos mais 25% de profissionais, não venham dizer que nós não queremos que haja mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Queremos e mais. Temos mais 25% de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente à educação, senhoras e senhores deputados, os dados também revelam bem a prioridade que tem sido dada à educação. O abandono escolar precoce diminuiu de 13%, mais de 13% para 6%. O número de população entre os 25 e os 34 anos, que completou pelo menos o ensino secundário, de 2015 para 2022, reduziu-se, ou melhor, baixou, que só tinha, que não tinha, que tinha o ensino secundário, aumentou de 17% para 33% da população. E os jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior passaram de 39% para 52%. Sim, há menos pessoas a abandonar a escola precocemente, há mais pessoas a concluírem o ensino secundário e há mais pessoas a frequentarem o ensino superior. Sim, os dados do Programa de Aprendizagem são positivos e por isso foram tornados em dados permanentes. A segunda dimensão deste debate tem a ver com os truques a que a direita sistematicamente recove. O primeiro truque tem a ver com o crescimento. E porquê que a direita gosta tanto de falar da média dos últimos 20 anos? Porque a direita quer esconder a média dos últimos 8 anos. Ora, vamos então utilizar as duas. E a diferença é muito simples. É que entre 2000 e 2015 a média de crescimento anual foi 0,2%. Desde 2016 até 2022, incluindo o período da pandemia, a média de crescimento foi 2%, ou seja, 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores. A diferença vê-se também na convergência com a média europeia. É que entre 2000 e 2015, só em 2009 nós convergimos. Desde 2015 para cá, só em 2020 e 2021 nós não convergimos. Ou seja, estamos mais perto da média europeia, estamos mais perto dos países mais desenvolvidos da União Europeia. E esse investimento, Sr. Deputado, o que custa mesmo é que se deveu, sobretudo e em grande medida, ao crescimento do investimento empresarial. 32 mil milhões de euros, recorde 2022. Este ano, 2023, primeiro semestre, já tínhamos ultrapassado os 17 mil milhões, ou seja, mais do de metade daquilo que tínhamos crescido no ano passado do investimento empresarial. Investimento direto estrangeiro. Todos os anos batemos recordes. E eu lembro-me, quando agora a ausência da SPP se sentava no lugar agora ocupado pela Intensiva Liberal e pelo Chega, nos perguntavam quantos projetos de investimento de direto estrangeiro já atraíram. Pois podemos dizer, em 2016, 17, 18, 19, 20, todos os anos batemos recordes da atração de investimento de direto estrangeiro. É precisamente para apoiar o investimento das empresas que, entre o PRR e o PT 2030, nós aumentamos 142% o financiamento das empresas, comparativamente com aquilo que foi negociado pela direita no Portugal 2020. 142% mais, 13 mil e 900 milhões de euros versus 5 mil milhões de euros negociados pela direita. E a outra grande ilusão da direita é a mentira fiscal com que a direita sempre acompanha estes debates. A primeira mentira fiscal assenta no conceito de carga fiscal. Senhores deputados, sabem bem, se nós compararmos o peso dos impostos no PIB de 2015 para 2023, o peso dos impostos baixou. O que aumentou foi o peso das contribuições para a Segurança Social. E sabem-me porquê que aumentou o peso das contribuições para a Segurança Social? Não é porque nós temos subido o TSU, é porque há mais um milhão de empregos, há mais 540 mil licenciados a trabalhar e com melhores salários do que os salários anteriores. E é por haver mais empregos e melhores salários que sobem a contribuição para a Segurança Social. A segunda mentira é quererem esconder o que se paga em o que tem diminuído o IRS. Mas custos ou não os custos é muito simples. Com a proposta 2024 a somar ao que se reduziu em 2023, mais ao que se reduziu entre 2026, 2016 e 2022, as famílias portuguesas vão pagar menos 4.500 milhões de euros de IRS do que pagariam com as regras que vocês tinham em 2015. E é por isso, senhores e senhores deputados, porque o que querem esconder é que o salário mínimo nacional para o ano aumenta o rendimento 840 euros. Porque querem esconder que os trabalhadores da administração pública terão pelo menos um ganho salarial de 728 euros. É porque querem esconder que os jovens vão ter pelo menos um prémio salarial entre 679 ou 1.500 euros sendo licenciados ou sendo mestres. Que a pensão média tem um aumento de 476 euros. Que cada criança vai ter de reforço do abono de família 264 euros. É por quererem esconder isto tudo que, se quiseram também esconder, que o IUC só aumentava 25 euros no próximo ano. Sim, senhores deputados, eu não ignoro que há quase 400 mil pessoas que assinaram uma petição. Agora, o que eu também não ignoro é a mentira que os senhores andaram a vender, de que o IUC ia ter um aumento de 1.000% quando aquilo que as pessoas vão pagar no próximo ano. E em cada um dos próximos anos é um máximo de mais 25 euros. Máximo de mais 25 euros. E por isso, senhores deputados, o que eu pergunto é o seguinte. Querem discutir esses 25 euros ou o aumento de 840 no salário mínimo nacional? Querem discutir esses 25 euros ou querem discutir o aumento de 728 euros para cada funcionário na Administração Pública? Querem discutir esses 25 euros ou o aumento de 264 euros por cada criança que recebe o abono de família? Esta é a verdade que os senhores querem esconder. E a vossa máquina de propaganda nas redes sociais e nas televisões pode ser muito eficaz. Mas sabem, mais tarde ou mais cedo, mais tarde ou mais cedo, senhores deputados, a mentira, a verdade vem sempre ao de cima. A verdade vem sempre ao de cima, senhor deputado. É, a verdade vem sempre ao de cima. E tal como as pessoas perceberam ao longo deste ano que era mentira, o corte dos 1.000 milhões de euros das pensões, também vão para o ano perceber como é mentira que não vão ter um aumento de 1.000% no iu que vão pagar.